MLP, o casamento do ano A Herity vai casar! A Herity, tem certeza? Não seria a Fluttershy e a Rainbow Dash? Herity, quer que eu escreva? Não acredito que vou realizar o maior sonho da minha vida! É, você está mesmo apaixonada! Eu queria ser uma formiguinha para ver o que a Herity está fazendo! Não é bem uma formiguinha, mas dá para o gasto! Afinal, Herity, quem é ele? O Anofre! O Anofre? O Anofre? Por que a surpresa do Alight? Você conhece o Anofre há tanto tempo E nunca demonstrou o menor interesse Águas passadas, queridinha! Agora eu vejo as virtudes que ele tem! Que virtudes? Que virtudes são essas? Eu desconheço! Primeiro, o Anofre é super fiel Segundo, tem uma disciplina alimentar excelente Terceiro, é um ótimo esportista Basta ou quer mais? Ô Anofre, é tudo isso? A gente ainda está solteiro Não por muito tempo, Darlene Eu não vou deixar isso barato, não Vou seguir o Anofre para ter certeza que ele é esse senhor virtudes mesmo E vou fotografar tudinho Vocês estão sabendo que a Herity vai atrasar? Não pode ser É, parece que chegamos atrasados, rapazes Eu também vou ajudar Obrigada, meninas Sabia que poderia contar com vocês Os seus fãs estão inconformados, gata Chega um momento em que uma garota precisa dar um passo mais sério Esse passo está espedaçando corações Esse vai ser o casamento do ano O Anifre inteiro está comentando o seu Vocês não sabem falar de outra coisa, não? Aí está o futuro marido Vamos ver como ele se sai como atleta Vai Anofre, faz o gol Ótimo esportista Que desperdício Ele está entrando numa doceria Excelente disciplina alimentar, né? Que gatinha Ué, não é você que vai casar? Hum Estou falando Da outra gatinha Outra gatinha Da Pônei fiel Ele é um falciano É assim mesmo que se diz? A Harriet precisa ver essas fotos Ela tem que saber que está entrando numa fria A Harriet está demorando muito para chegar Calma Isso é normal Ainda mais se tratando da Harriet entspOn Experimente Ou seja, você vai dar uma fria São vídeo É um porco Aqui Em Adulha É Faz a Altem Ela Quer Isso é Quentin Porque , Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Spike, não deixe que os seus ciúmes atrapalhem a minha felicidade Essas fortes são o bastante para você? Oh não! Eu não falei que ele não era bom para você? O que aconteceu? Casar agora está fora dos meus planos Isso é o que eu chamo de uma resposta com classe Deixa eu ver Eu sou fiel Sou um excelente jogador A minha dieta é exemplar O que mais eu sou? Um dragão Diz-me a se aplaixer E aí 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 Tchau.